Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral gastaram pouco mais de um minuto para caçar, na noite desta terça-feira, o mandato do agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol, também ex-procurador da Operação Lava Jato, ele que é do Podemos do Paraná. De acordo com os ministros do TSE, Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador do Ministério Público para escapar de um julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público, que poderia fazer e impedi-lo de concorrer às eleições de 2022. Então, o entendimento dos magistrados foi de que o ex-procurador da República frustrou a aplicação da lei. Os ministros entenderam que ele cometeu uma irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda respondia a esses processos internos. Dallagnol perde o cargo, mas a defesa dele, do ex-deputado, já falou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Quem deve assumir a vaga aberta pelo Dallagnol é o também ex-deputado do Podemos do Paraná, Luiz Carlos Raul, até então primeiro suplente do partido. Essas e mais notícias no Portal Metrópolis.